Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie sobre os parceiros estratégicos do Brasil. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e também é anfitriã dessas nossas conversas por aqui. Se você ainda não acompanhou o início dessa websérie, vou deixar o convite para que você veja aqui nos cards, temos outros episódios já gravados, e para o papo de hoje vamos desenvolver um pouco mais da reflexão no que tange à União Europeia, um conjunto de países, como vocês sabem, bem importante para o Brasil, e sobre isso nós temos o prazer, a alegria de receber aqui um colega querido e também um grande especialista nesse assunto, estou com o Carlos Kaut aqui, vou pedir para o Carlos se apresentar oficialmente, até porque faço questão que ele conte um pouco da trajetória dele, mas o Carlos tem uma ampla experiência, não só como jornalista, cobrindo a realidade europeia, mas também, claro, como acadêmico, pesquisador, uma pessoa que se dedicou a compreender o processo de integração europeu e, claro, acompanha tudo isso aqui direto do Brasil. Ele, como vocês podem imaginar pelo nome, não é brasileiro, já vai contar um pouco dessa história para vocês, mas eu queria, Carlos, te agradecer muito pela sua disponibilidade, por abrir um espaço na agenda para falar conosco, seja muito bem-vindo, e, por favor, se você pudesse apresentar, assim, o nosso público te conhece um pouquinho melhor direto da ponte. Obrigado, Fernando, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Bom, meu nome, como você falou, meu nome é Carlos, sou italiano, eu cheguei no Brasil 10 anos atrás como jornalista, ali como correspondente da agência italiana de notícias, que se chama ANSA, mas, antes disso, trabalhei na Comissão Europeia, eu fui, trabalhei no gabinete, fui membro do gabinete do, então, vice-presidente da Comissão Europeia, que era, na época, o Antônio Tajani, que era também comissário europeu para a indústria e para o empreendedorismo. Então, dessa posição privilegiada, eu pude analisar vários dossiês, várias pastas, que depois se tornaram muito relevantes no contexto europeu, por exemplo, só para fazer um dos mil exemplos, o dossiê sobre a questão energética, o dossiê sobre a questão da indústria química, o REACH, o dossiê sobre os carros na indústria automotiva, o CARS, que depois acabou sendo implementado em vários números, o famoso ouro 2, ouro 3, ouro 4, até ouro 6, agora nem me lembro mais quantos eus são, porque cada ano, basicamente, tem uma novidade que impõe para as carros automotivas mudar o jeito que elas constroem, fabricam os carros, então, essa é a importância também da União Europeia, que eu pude ver com meus próprios olhos e de primeira mão. Eu me formei na Itália em Ciências Políticas, eu fiz um mestrado em Relações Internacionais, ambos na Faculdade Luiz Guido Carli, de Roma, e depois eu fiz outros mestrados, um mestrado em Comércio Internacional no Instituto Italiano de Comércio Exterior, outros também, por exemplo, em Diplomacia Internacional, em Jornalismo Internacional, no Center for America Studies, e, por último, aqui no Brasil, acabei também completando o MBA em Finanças na FIA USP e na B3, é isso, alguns anos atrás, então, acabei me tornando um jornalista especializado em Finanças, mas também um acadêmico especializado em Geopolítica, até porque eu escrevo, sou correspondente aqui no Brasil, de uma revista italiana que se chama Limes, é uma revista italiana de Geopolítica e cubro Brasil, América Latina em geral para essa revista, isso já faz uns 10 anos que eu sou correspondente da Limes, e também passei aqui no Brasil para vários veículos brasileiros, começando pelo Estadão, fui aluno do curso Estado de Jornalismo, depois para Veja também, fico aluno do curso Abril de Jornalismo, porque eu tinha que aprender a falar português e escrever português, e depois passei para Exame, para Globo, entre outros, fui querer estor-chefe também do portal da Suno Research, o Suno Notícias, voltei para Exame, e agora estamos aqui como professor também de Geopolítica e Direito das Instituições e Organizações Internacionais. Excelente, olha, acho que a sua formação não só te habilita, como traz, evidentemente, um olhar muito interessante, muito interdisciplinar a respeito dessa que é uma parceria importante. Eu vou começar do início tentando oferecer ao nosso aluno, aqueles que nos acompanham, um panorama bastante abrangente sobre quais eram as circunstâncias desse relacionamento até o momento de troca de governo, né? A nossa série está focada nas novas diretrizes do governo brasileiro, nessas próximas etapas, nos próximos passos, mas acho que é importante a gente ter claro um pouco a respeito de em que pé a situação se encontrava. Então, se você tivesse que fazer um balanço sobre a gestão diplomática do Brasil ao longo dos últimos anos, a respeito e envolvendo a União Europeia, o que você descreveria? Como você diria que se encontra o estado das coisas no momento em que o novo governo tomou posse e agora vai ter que elaborar sua política externa? Bom, a gente tem o marco de visor de águas, que foi o anúncio do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que foi em julho, se não me engano, de 2019, né? Isso foi, um anúncio foi feito na gestão anterior, no governo anterior, e foi um anúncio, ou seja, o acordo não foi assinado, né? Isso é bem importante porque meus colegas jornalistas que, infelizmente, não têm o conhecimento tão aprofundado das relações internacionais, acabam errando e induzindo a erro, né? Então, o acordo não foi assinado, sequer sabemos o que é previsto no acordo de forma detalhada, porque o acordo está secretado, como é normal que aconteça, né? Acordos internacionais, especialmente no âmbito comercial, são tão importantes e podem mudar tanto a vida das empresas, que acabam sendo secretados, até a assinatura e a publicação, até para evitar alterações na bolsa ou especulações sobre produtos que poderiam não ser beneficiados por essas novas regras, né? Mas que seriam criadas. Então, não sabemos quase nada desse acordo, ao menos tirando algumas questões genéricas, né? Por exemplo, a redução de 100% dos impostos alfandegários por parte da União Europeia para produtos industriais brasileiros e vice-versa, Mercosul em geral, e vice-versa somente 80 ou 90% dos produtos europeus que entrariam aqui no Mercosul. Então, sabemos de máximo algumas questões, mas não sabemos os detalhes. Então, volto na sua pergunta. Esse foi o grande divisor de água. Antes disso, as relações com a União Europeia eram cordiais, eram, assim, protocolares. Tinham, até 2016, encontros periódicos da cúpula de alto nível entre a União Europeia e o Brasil, uma vez em Brasília, uma vez em Bruxelas. Mas, além disso, não se ia. Não tinha nada de concreto. Por quê? Porque os governos, até 2016, não tinham nenhum interesse, era uma questão ideológica, em assinar acordos de livre comércio ou aumentar a colaboração com o bloco europeu. No máximo, aceitavam algum recurso para a questão amazônica ou intercâmbio de estudantes, só. Mas não tinha nenhum tipo de colaboração mais estreita. Até porque, de novo, por questões ideológicas, se olhava mais, e também por questões comerciais, evidentemente, que foram mudando no longo do tempo, se olhava mais para os BRICS, especialmente para a China. Então, a União Europeia meio que foi colocada de descanteio do ponto de vista prático, vamos dizer assim. Na mudança de governo, em 2016, houve uma retomada das relações com a União Europeia. Não ocorreu mais essa cúpula bilateral que ocorria cada ano em um local, em um local diferente, como acontece normalmente. Agora, um pouco diferente, mas então, acontecia com todos os dez parceiros estratégicos da União Europeia, aqui nas Américas são Estados Unidos, Canadá e Brasil, mas se começou a ter uma integração mais efetiva. A colaboração com o governo Temer foi mais efetiva, foi mais intensa, vamos dizer assim, do ponto de vista prático. Por quê? Porque se chegou a negociar, se chegou a tentar dar um impulso para a negociação desse acordo, que depois acabou sendo anunciado, não assinado de novo, no começo, primeiros meses do governo Bolsonaro. Por quê? Porque tinha interesse, de um lado, do governo Temer, em assinar esse acordo, em chegar, pelo menos, a definir esse acordo, o interesse que continua no governo Bolsonaro. Tinha também a vontade, por parte dos europeus, em tentar colocar a opinião pública europeia no chamado, feito a cumprir, no fato consumido, antes das eleições europeias. O parlamento europeu de 2019, que se sabiam, teriam sido ganhas, seriam ganhas, ou pelo menos, teriam uma forte presença do Partido Verde Europeu, que é fortemente hostil a esse acordo. E, por outro lado, também se queria antecipar a eleição argentina no final de 2019, que se sabia, teria entregado a presidência para a oposição, com a saída de Macri, e a entrada, de novo, dos peronistas de esquerda, que também teria, sempre tiveram uma forte hostilidade para, não somente esse, mas que é acordo comercial. Inclusive do próprio Mercosul, porque sabemos que o Mercosul tudo é menos que um acordo comercial, que os argentinos, vira e mexe, decidem criar dificuldades para os produtos, não só brasileiros, mas dos outros parceiros. As relações com a União Europeia foram nesse crescendo, até 2019, chegou a pandemia, as coisas mudaram radicalmente, porque o interesse dos europeus se concentrou em tentar salvar vidas e depois tentar reconstruir a economia europeia, lembrando que a Europa, cada país foi de um jeito, atuou de um jeito diferente, alguns aplicaram lockdowns muito duros, como a Itália, outros muito menos, como a Suécia, a situação econômica também foi muito diferente, a Itália foi devastada, economicamente falando, PIB menos 10, a Suécia muito menos, moral da história, a União Europeia teve que tocar um programa de reconstrução, de fato, do continente, o Recovery U, e depois, ou também U Next Generation, várias centenas de bilhões de euros, e meio que essa questão do acordo passou batida, se não foi mais uma prioridade. Mesma coisa aqui no Mercosul também, por causa da mudança de governo na Argentina, por causa da pandemia e das dificuldades também aqui no Brasil, essa questão foi meio que deixada de lado, mudou também o ministro nas relações exteriores, mas o interesse continua, o interesse por parte de, por consistente parte do establishment, especialmente aqui no Brasil, que vê a grande vantagem nesse acordo com a União Europeia, e também o interesse por parte de um consistente número de pessoas também na Europa, que percebe a importância desse acordo. Ora, o que aconteceu nos últimos 12 meses? A guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia mudou tudo. A guerra da Ucrânia e as eleições do Brasil também. Por quê? Porque a guerra da Ucrânia levou os europeus a entenderem que eles têm que tirar a sua dependência, não somente energética, ou seja, de importação energética de países que não são confiáveis, de Rússia, mas também a sua dependência na exportação de produtos. Por exemplo, a China, que também é um país considerado cada vez menos confiável, e os europeus esperam que acontecerá algum tipo de acidente com o Taiwan, e o comércio com a China, que já está se reduzindo, vai diminuir ainda mais ou vai ser interrompido. A Alemanha, que é a principal economia europeia, está sofrendo drasticamente por causa disso, seja porque não consegue mais importar energia a barco custo da Ucrânia, que era o primeiro pilar do seu milagre econômico, do seu crescimento econômico dos últimos 18 anos, seja porque não consegue mais exportar de forma maciça para a China, porque a China está criando cada vez mais dificuldades para a importação de produtos vindos do exterior, e também a China, por causa do lockdown continuado, que ocorreu até pouco tempo atrás, porque as vacinas lá, evidentemente, não tiveram os efeitos que tiveram em outros lugares do mundo, a China também teve uma desaceleração econômica muito forte por causa disso. Então, a Alemanha perdeu o gás, energia a baixo custo de um lado, e um grande mercado exportador, um grande mercado do outro, então a economia alemã começou a encolher, o primeiro ano foi esse, que a Alemanha não teve superávit comercial, nem em 2025, se não me engano, em 2023, uma coisa por aí. Bom, os europeus perceberam que não podem mais depender de países potencialmente hostis, estão olhando para países que são muito mais parecidos com eles. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil é a própria Índia também. A Índia tem problemas com o Paquistão, a própria China tem suas instabilidades internas, que são um dos grandes países do mundo, potenciais fornecedores de energia de um lado e consumidores do outro, só sobre o Brasil. Então, o interesse para o Brasil aumentou por parte dos europeus, o interesse para assinar esse acordo aumentou por parte dos europeus, mas o Brasil mudou o governo. O Brasil mudou o governo, então. O governo brasileiro já colocou bem claro que o acordo de livre comércio, pelo menos para tentar tranquilizar a área ideológica, não será prioridade. Por outro lado, quando vem o Olaf Scholz em visita aqui no Brasil, o chancel alemão, o Lula fala que quer assinar esse acordo quanto antes. Então, o governo brasileiro também está nessa encruzilhada, porque se ele assinar esse acordo, se posicionar a favor desse acordo, ele perde parte da sua força política, né? Porque a esquerda, a extrema esquerda, ou até parte do PT, não concordaria. E, por outro lado, se ele não assinar esse acordo, ele perde uma ocasião histórica também para melhorar o desempenho econômico do Brasil, porque o Brasil poderia exportar muito mais para a Europa a uma condição muito melhor. Então, não seria mais dependente da China, como eu hoje, lembrando que a China hoje compra mais de 30%, direta e indiretamente, porque muito passa por Singapur ou por Taiwan, não é bem contabilizado, mas mais de 30% do que o Brasil exporta vai para a China. Então, o Brasil, de fato, é, hoje, dependente da China, né? Em alguns casos, claramente dependente, né? Com o petróleo, torta, o milhão de ferro, que é quase que a qualidade vai para a China, né? Então, seria uma alternativa para diversificar a pauta exportadora brasileira. Bom, ser encruzilhada do governo brasileiro e problemas não somente internos, mas também internacionais. Por quê? Porque a Argentina continua sendo um pasdarã do protecionismo, né? A Argentina continua um governo fortemente ideologicamente, né? Até, vamos dizer assim, de forma intestinal hostil, né? A forma visceral hostil ao livre comércio, mas outros terceiros do Mercosul não conseguem mais compreender essa hostilidade ideológica. Por exemplo, Uruguai ou Paraguai. Tanto que Uruguai e Paraguai falaram, se for assim, vamos sozinhos. Então, Uruguai já está ameaçando assinar esse acordo sozinho, né? Porque está previsto no acordo, existem protocolos nesse acordo que prevê para os parceiros do Mercosul assinar sozinhos esse acordo. Porque foi colocado isso lá atrás, justamente porque se sabia que a Argentina poderia criar problemas, né? Então, Uruguai e Paraguai poderiam ir sozinhos. Se o Uruguai assinar o acordo de comércio com a China, como ele está querendo fazer, se isso for aplicado, poderia ter um precedente jurídico para fazer o mesmo com o Mercosul, né? Com a União Europeia, perdão, o Mercosul de fato pararia de existir. Porque imagina só, eu acredito que chega da União Europeia, entra no Uruguai ou no Paraguai sem pagar imposto alfandegário e depois, em tese, teria liberdade de circulação dentro do bloco europeu, de fato seria como ter um acordo de comércio com a Europa sem ter a contrapartida de poder exportar um produto brasileiro para lá, porque lá pagaria imposto alfandegário. Então, o Brasil seria obrigado a aplicar controles alfandegários contra o Uruguai e Paraguai. Tá bom, Mercosul, né? E já que para o Brasil o Mercosul não é apenas um acordo comercial, mas também uma questão estratégica de controle, né? Do entorno geográfico próprio e também para evitar novas, até corridas armamentistas, né? Como a gente viu nos anos 80 ou eventualmente rivalidades estratégicas com a Argentina, seria um problemaço para o Brasil. Por isso que o Lula também, muito bem aconselhado pela diplomacia brasileira, foi até o Uruguai e pediu, pelo amor de Deus, na Rolacalipu não assinar esse acordo, porque seria um problema gigantesco para o Brasil, porque o Brasil tem duas opções. Ou aplica imposto alfandegário contra o Uruguai, mas aí perde, de fato, acaba o Mercosul, ou vai junto com o Uruguai, então faz Brasil, Uruguai e Paraguai, assinam com a União Europeia e a Argentina fica de fora. Mas também seria um grande problema, porque a Argentina, né? É o segundo maior parceiro econômico do Brasil, né? No Mercosul. O primeiro no Mercosul, né? E é o terceiro ou o quarto do ano, em geral, parceiro comercial do Brasil. Então, problemaço para o Brasil, que de novo está na encruzilhada. Vamos assinar esse acordo, não assinar esse acordo, a gente não assina, outros assinarão e acaba o Mercosul. Então, nesse momento, então, o governo brasileiro está em uma situação nada invejável, ter que se equilibrar em uma situação interna complicada e com uma situação internacional também ainda mais complicada. Porque, até na opinião pessoal, acho que o Lula conseguiria controlar, ou parte, pelo menos, da oposição interna ao acordo, mas impossível controlar os argentinos, impossível convencer os argentinos a serem esse acordo, até porque isso cai entre nós, não divulga esse vídeo para os irmãos, mas se o Brasil abrir fronteira para as mercadorias mínimas da União Europeia, a indústria brasileira vai sofrer um pouquinho, mas não quer fechar tudo. Não teremos uma desertificação industrial, porque muita indústria no Brasil estará na guarda do mundo. Inclusive, a indústria grande, como a indústria de carro. Não temos uma indústria tão atrasada assim como era nos anos 90, por exemplo, começo dos anos 90, quando começou a abertura comercial, né? Então, temos uma indústria avançada, por exemplo, no caso dos aviões, por exemplo, em muitos outros setores, não estamos tão atrasados assim. Não teria como competir com a Europa no setor industrial. No caso da Argentina, não. O único produto industrial que a Argentina exporta, de fato, são os alfajores. O único produto ser usado. O resto é tudo commodity. Então, temos um problema com a Argentina, porque a Argentina não tem mais, por causa de 60 anos de protecionismo e teoria das substituições nas importações, questões cepalinas, tudo aquilo ornamentário que a gente conhece para justificar o protecionismo, a Argentina se tornou, de fato, um país já se próprio de industrializado e completamente atrasado em relação às melhores práticas do resto do mundo. Então, se a Argentina abrisse o seu mercado para os produtos europeus, de fato, a indústria argentina pararia de existir, porque muito pouco teria de capacidade de competir lá fora. Então, mais ou menos, esse é o quadro complexo que o Brasil está enfrentando hoje. O bom da gente convidar o Carlo é que ele já faz o antes, o agora, o depois, a proteção para o futuro e poupou o meu trabalho. Estou aqui só ouvindo e aprendendo com ele. Carlo, eu queria aproveitar que você tocou nesse tema. Você tangenciou várias questões que eu ia trazer, então, te deixei falar à vontade, porque estava fazendo perfeito sentido, que diz respeito à questão do meio ambiente. Porque você citou o acordo como sendo o grande projeto que poderia existir entre o Brasil, os países latino-americanos e a União Europeia. Então, essa questão que é o guarda-chuva comercial. Mas a gente sabe que não é apenas sobre comércio. Tem a ver com uma série de outras agendas que se cruzam, entre elas a questão ambiental. Nós sabemos que isso era um gargalo até então, porque havia uma série de cobranças, enfim, em relação a essas expectativas, tanto dos europeus para com os países latino-americanos, o Brasil em particular, como também desse lado de cara, uma série de denúncias do protecionismo europeu, como parte do que justificaria tudo isso que vinha em forma de cobrança e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente tem agora um momento de certo alinhamento de agendas entre o que a Europa tem praticado em relação ao meio ambiente, os Estados Unidos com o governo Biden e o novo governo aqui no Brasil, trazendo isso como um tema prioritário. Então, a agenda verde assumindo o protagonismo na política externa brasileira. Como é que você vê esse potencial de cooperação? Onde é possível alavancar o Brasil no trato com a União Europeia em relação à agenda verde? E onde você imagina que possam existir eventuais gargalos, dificuldades? Enfim, queria explorar um pouco dessa agenda ambiental. Também já vou emendar uma outra pergunta que tem a ver justamente com a Ucrânia. Você falava que a Ucrânia redimensionou várias questões do relacionamento dos europeus com o resto do mundo. E a gente tem acompanhado, já desde o governo anterior e agora também, as cobranças que o Brasil sofre para que se posicione em relação à Rússia e tudo mais. Por razões diferentes, como a gente sabe, o Brasil, em cada um dos dois governos, manteve um certo afastamento. A política não mudou exatamente em substância. Muita gente tem falado do não alinhamento ativo. Então, o Brasil tentando não se envolver nem do lado ocidental, nem do lado russo, tentando se afastar desse problema. Como é que você vê, então, também essa questão? Os europeus compreendem essa posição do Brasil? Tem a predisposição para exercer algum tipo de pressão no que diz respeito ao Brasil? Praticar issue linked com o Brasil no que diz respeito à questão geopolítica da Ucrânia? Ou não? Isso pode ser um tema facilmente superado. Então, dois assuntos aí. Meio ambiente e Ucrânia. Pois é, Fernando. Dois assuntos que estão no centro das atenções, lá na Europa e no Brasil. Vamos lá. Meio ambiente. Gargalhos e potenciais parcerias. Três premissas. Vamos lá. Primeiro, premissa jurídica. Segundo, premissa prática, um pouco cínica até. E terceira, premissa de comunicação. Premissa jurídica. O acordo prevê que, de fato, não serão toleradas violações a questões ambientais e, especialmente, o acordo em tese. De novo, não temos os detalhes, mas deveria trazer como referência o acordo de Paris sobre o clima, que deveria ser o padrão ambiental que, se os europeus e os mercosulinos deveriam respeitar. Isso é importante jurídicamente, porque o acordo vale dos dois lados. Não é que só os europeus têm o dinheiro de cobrar aqui o desmatamento da Amazônia ou o respeito do meio ambiente. Vale o oposto. Então, e aí eu te mostro já como é a questão prática um pouco cínica. Ponto número dois. Quando a gente vê a Alemanha retomando as centrais a carvão, aquilo ali também é uma violação do acordo de Paris. Quando a gente vê a Polônia, que também tem mais de 90% da sua pauta, uma matriz energética não renovável, extremamente poluente, assim como a Romênia, a Bulgária, a Hungria, mas outros países europeus também são assim, aquilo também não é acordo de Paris. Está em aberta violação do acordo de Paris. Então, sejam os membros do Mercosul que da União Europeia teriam o direito de suspender o acordo, caso tenha uma violação evidente, levada do acordo de Paris por um dos parceiros, um dos dois parceiros, ou por países membros desses parceiros. Dito isso, então temos o problema jurídico, a questão jurídica, a questão prática, cínica, mas também outra questão cínica. A capauta ambiental, ela foi utilizada há muito tempo como desculpa por governos hostis a esse acordo, especialmente na Europa com a França. A França hoje é o único, até agora, o único grande governo abertamente hostil a esse acordo de comércio, mesmo os seus franceses estão brincando de ser a favor só para inglês ver, mas de fato eles nem ousam discutir isso abertamente, internamente, porque o dia seguinte teriam lixos-elizés cheios de tratores, de agricultores franceses que jogariam letame no meio da rua, como aconteceu muitas vezes no passado, inclusive esse ano. Por quê? Porque a França é o país mais agrícola da Europa. A parte importante da mão de obra francesa e da PIB francês é ligado ao setor agrícola. O setor agrícola francês é um setor baseado em pequenas ou minúsculas propriedades rurais, muito distribuídas, muito espalhadas, cada um tem um pequeno lote de terra, o que é muito legal do ponto de vista de redistribuição de renda, péssimo do ponto de vista da eficiência, porque, obviamente, uma fazenda brasileira ou de uma só consegue produzir muito mais eficiente do que milhares de pequenos agricultores franceses. Então, de fato, muitos deles sofreriam com a concorrência de produtos brasileiros, Uruguaios, Uruguaios, Argentina. Todos os países da Mercosul são mais eficientes do ponto de vista agrícola em relação à extensão territorial, em relação aos agricultores franceses. Então, eles deveriam se posicionar em tipos de agricultura elite, agricultura mais refinada, mas com maior valor agregado. Por exemplo, a uva para vinho, não mais o grão. O grão é commodity, uva para vinho já é um produto mais elaborado, que não pode crescer, por exemplo, em maior parte do Brasil, entre outros. Vamos falar alguns exemplos. Então, deveria ter um aumento da especialização da agricultura francesa. Isso teria um custo nem todo mundo conseguiria, enfim. Seria um pequeno trauma para eles, que não querem passar. Então, a França, hoje, hostil ao acordo por causa disso e usa a pauta ambiental como desculpa para não admitir que ela teria um problema econômico. Porque se ela falasse que é o nosso problema econômico, aí não seria mais o problema de ninguém, porque todo o país teria um problema econômico, um setor que ia perder mais em relação ao outro. Porque o acordo de comércio é esse, é aquela velha história da feita de atual dos países de David Ricardo. Então, um país ganha de um setor e perde do outro. Dito isso, questão cínica. A questão, para voltar à primeira pergunta do governo novo, comunicação. O governo passado pecava e muito na comunicação, mesmo sendo o governo passado que anunciou o acordo de comércio. O que o governo novo fez? Mesmo sendo em tese hostil a esse acordo, despachou a Marina Silva, que é a ministra do meio ambiente, para Davos. e mesmo que ela falou coisas que aqui no Brasil sofreram críticas, o fato de ela estar fisicamente em Davos foi uma comunicação nova para os europeus que já nos deixou mais bem disposto. Então, independente do que a gente pode achar esse governo, a comunicação não depende do que a gente acha, do que os outros percebem. Então, a percepção foi boa nesse aspecto. Até só pela história da Marina Silva. Depois, as críticas, a gente faz em outra situação. tem a questão da comunicação que é muito importante no caso desse acordo de livre-comércio. Então, só para explicar, mesmo que o Brasil continue desmatando, como está continuando, a gente viu em fevereiro, só o fato de dizer para fora que queremos lutar contra o desmatamento já ajuda. Mesmo que aqui dentro não seja feito. Claro, no longo prazo, se não for feito, vai ter consequências, mas falar que não quer mais fazer já ajuda nessa questão. Agora, a questão, então, da agenda ambiental, gargalos. Gargalos são esses. Os centros europeus não estão respeitando em grande parte o Acordo de Paris por causa da guerra da Ucrânia. Então, seria impossível para eles aceitarem um acordo que prevê isso, porque também os primeiros não vão respeitar e não vão respeitar por muito tempo, porque a guerra da Ucrânia não vai acabar amanhã. O problema da energia na Europa é de longuíssimo prazo. Então, menos que isso é uma possibilidade que a Europa não comece a construir centrais nucleares a rodo, como a França, vai ser um problema. Então, gargalos de um lado, por outro lado, gargalos no Brasil, exatamente, não vai acabar, porque sempre houve, pode diminuir, pode ser, mas não é que vai para zero? Então, qualquer estupinha, fala, não, o Brasil está desmatando, mas quanto está desmatando? Então, não, está desmatando mesmo assim. Então, pode ser acusado de não respeitar o Acordo de Paris. Então, temos esse problema, né? Até porque, lembrando que a Amazônia é maior do que toda a extensão da Europa continental, só a Amazônia é legal. Falamos de 4 milhões, mais ou menos, de quilômetros quadrados. Então, é impossível controlar uma floresta na Europa, porque lá também tem desmatamento, tem incêndio, a gente vê todo verão europeu, né? Imagina uma dimensão como a Amazônia, é impossível, é impossível ter o controle de todo aquele território. E, por outro lado, quais são as possíveis parcerias? Bom, a Europa poderia, por exemplo, fornecer ajuda satelitar, de controle satelitar, com satélites europeus, de graça, ou com custo muito baixo. A Europa poderia, por exemplo, pagar, fornecer dinheiro para que o Brasil possa equipar a proteção civil, a polícia militar, a polícia federal, o IBAMA, para poder eventualmente controlar algumas áreas melhores. Mas, especialmente, qual é o problema? Sim, a gente não dá uma, isso é uma possível parceria, mas teria que ser negociada melhor lá fora. Agora, a questão da Ucrânia, para a gente não roubar muito tempo. A União Europeia compreende o que o Brasil está fazendo? Não. Os europeus, eles estão com a guerra do lado de casa, estão sofrendo consequências do gás, na melhor das hipóteses, com gás que decúplico de preço. Então, eles estão tendo na pele uma inflação que tem o dobro da brasileira. Então, imagina a condição social dos mais pobres como está na Europa. Na pior das hipóteses, tem uma guerra do lado de casa com os poloneses ou romenos. Então, para eles, a Rússia é o inimigo número um e quem não apoia eles contra a Rússia é um potencial inimigo também. Então, o Brasil já está sendo olhado de forma não muito simpática porque não está aplicando as sanções contra a Rússia. Esquecendo os europeus e falo isso como italiano, tem apenas 50 países do mundo que aplicaram as sanções contra a Rússia, dos quais 27 são os europeus. No mundo, são os 193. Então, os outros 143 não aplicaram nenhuma sanção. Então, de fato, os europeus hoje são minoria no mundo que aplica as sanções contra a Rússia. O Brasil não aplica, sabemos por quê, questão do fornecimento de fertilizantes, mas também questão política com os BRICS. Os europeus têm como fazer pressão contra o Brasil? Não. Não, porque hoje, e aí, isso é, parece contraintuitivo, mas é importante, quem precisa do Brasil, os europeus precisam do Brasil, mas o Brasil não precisa mais da Europa, porque o Brasil tem a China. Então, hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Brasil, que pode negociar melhor. Porque o Brasil poderia fornecer hidrógeno, hidrogênio verde, poderia fornecer eventualmente biocombustível, se negociasse de forma correta, porque o biotanol é hoje o motivo mais ecologicamente correto do mundo e produzido em larga escala. Lembrando que o biotanol é produzido em pouquíssimas áreas aqui no Brasil e não atinge a produção de comida que dá mais de um bilhão de pessoas, alimentos, todos os anos. Então, seria possível exportar isso? Será possível exportar também energia renovável? porque é só colocar panelórico e solar em todo o sertão brasileiro que já é suficiente para o Brasil e para outros países. E o Brasil é um grande mercado para os produtos europeus. Então, é interesse dos europeus ter o Brasil como amigo e não. Então, o Brasil tem a faca e o queijo na mão. Por outro lado, obviamente, os... Ah, não, e outra, por exemplo, o Brasil tem algumas coisas que os europeus querem. Temos o Schultz que veio aqui no Brasil pedindo munições para os tanques ucranianos, porque o Brasil tem munição antiga compatível com aqueles tanques europeus já acabaram, acabou os estoques de munição na Europa. Ou, por exemplo, os caças AMX que foram desenvolvidos com a Itália, que os ucranianos pediram porque é fácil para o treinamento de pilotos e que o Brasil tem direito de dizer se pode ou não ser exportado porque faz parte do contrato com os italianos e o Brasil tem direito de veto na exportação. Então, essa questão também. Agora, a questão de pressão, também não tem nenhum tipo de pressão que a Europa pode fazer. Por quê? Porque o Brasil é big to fail, muito grande para ser pressionado, então o Brasil tem plena autonomia, para decidir suas relações internacionais, não existe a possibilidade de o Brasil sofrer sanções internacionais porque não tem nenhum tipo de violação do direito internacional, etc. E o Brasil tem livre, já que existe sobre a soberania das relações internacionais, o Brasil é livre para decidir sua política exterior. Então, hoje, quem está na posição de encurralados são os europeus. Seria todo o interesse do Brasil em negunciar vantagens para si próprio porque o sacro egoísmo às vezes é importante na política externa para obter vantagem para se falar. Por quê? E termina, Fernanda, que temos um pouco tempo. O Brasil sempre tem uma tradição de política externa independente, a nova política externa independente, não ficar sempre alinhado por foros nos Estados Unidos porque tem que fazer o senhor de interesses, não dos seus aliados. Claro que depois eles têm algum tipo de retaliação, por exemplo, não pode exportar Guarani, tem problema de aviônica com aviões da Embraer, mas isso aí é coisa pequena, não vai afetar tanto a economia do país, inclusive vai incentivar os brasileiros a desenvolver tecnologias próprias e não depender de terceiros. Então, de fato, hoje o Brasil está na melhor posição do mundo em termos de pauta econômica, pauta exportadora, temos uma inflação muito menor, um PIB que cresceu muito mais, temos as menores consequências econômicas do coronavírus e também não estamos dependentes da situação de conflito que está afetando os europeus. Então, está muito bem, obrigado por aqui. Olha, queria agradecer, Carla, a sua presença, a sua participação, um panorama super completo, um voo aí que permitiu olhar para o passado, para o presente, para essas perspectivas, sinta-se sempre acolhido e bem-vindo. E para você que nos assistiu, muito obrigada, deixe seu like, seu comentário, continue nos acompanhando na websérie, além de acompanhar os conteúdos que a gente promove no Sapiense e nas nossas várias redes sociais. Até lá, pessoal, muito obrigada e, Carla, volte sempre. Obrigado, tchau, tchau.